Olá pessoal, meu nome é Bruno Borges, sou da Oracle, e estou aqui para mostrar para vocês como é que faz a instalação do GlassFish 4. O GlassFish 4 já está lançado há algum tempo, e é a implementação de referência do Java 7. Para vocês baixarem o GlassFish, é só entrar no site, fazer download, aqui tem o download da versão zip, e uma coisa legal dessa página de download é que vocês ainda podem escolher ou o Full Profile do Java ou Web Profile. Tem também uma opção em zip, ou uma opção de instalação nativa para Windows ou então para Linux e Mac. E ainda tem questão de idioma, que vocês podem escolher somente o GlassFish com idioma inglês ou com outros idiomas, com outras traduções. Eu tenho aqui já baixado o GlassFish 4, então a gente vai fazer a instalação dele rapidinho. Ele está aqui no meu drive de meu HD externo. Então para fazer a instalação dele é bem fácil, é só dar um unzip. Esse zip, ele já vem com um domínio configurado. Bom, domínio é uma estrutura do servidor de aplicação. Dentro do GlassFish você pode ter vários domínios. E toda configuração fica associada a um domínio específico. Bom, dentro da página do GlassFish, dentro da pasta do GlassFish, vocês têm esses diretórios aqui. O principal deles aqui para a gente rodar o GlassFish é o pin. E tem o console administrativo, a sdmin. Então eu fiz o sdmin ficar executável. E vou... Executar o console. Agora eu venho aqui no start domain. E o console, ele é inicializado. Para a gente ver. Prontinho, está lá. A porta de administração é 4848. Quando vocês começam o servidor, o admin console é inicializado. Quando vocês acessam a página, né? E... É um console bem legal. Tem uma interface com todas as funcionalidades que vocês precisarem utilizar do GlassFish. Elas estão acessíveis pelo... Pelo console administrativo web. Vocês também podem utilizar... O console... É... Por linha de comando. Por exemplo, aqui eu tenho só um domínio criado. É o domínio 1. E aqui eu tenho a interface administrativa... Desse domínio. Está aqui a informação desse domínio. Arquivo de configuração. Quais são os aplicativos que estão instalados. Por exemplo, jdbc, pool de conexão. Então, bem bacana essa interface do GlassFish. Bom, para parar o domínio, é só chamar o stop domain. Como esse servidor só tem um domínio instalado, não precisa passar o nome. Mas se tiver mais de um, você tem que informar o nome do domínio. Como argumento. E o domínio está finalizado. Bom, era isso. Espero que tenham gostado. E, se precisar de alguma informação, você vai entrar em contato pelo meu Twitter. Arroba Bruno Borges. Tchau.